Fala galera, esse é o canal do Fight Music Show. Ala dos Santos parte pra cima de Renato 3 oitão em podcast e a coisa ficou feia. Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixe seu like e venha ver o que rolou. Houve esse mês, não sei se vocês acompanharam, a nova da emissão em massa, nas polícias e nas forças armadas, todo mundo que fez Pix relevante pra Bolsonaro foi expulgado. Essas pessoas que fizeram Pix pra Bolsonaro, Bolsonaro pedi Pix, em vez de pedir uma dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar o cudinho dessas pessoas na mão do PT. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o Pix, se ele for responsável e se orgulha pelo Pix. Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu Pix a ele ao PT. O CPF, o endereço, o nome, o telefone. Quando a minha filha precisou de Pix, quando a minha filha, doente, precisou de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei Ludmilla pra Alexandre de Moraes. Você tá entendendo como é falsa equivalência? Você pode alegar ignorância. Você não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil ter fazer Pix no nosso cara? Não é ignorância. Você sabia que eu quero se fuder e se pedir o Pix? Não, não, não. Então, você não sabia você é ignorante ou não? Não, essa falsa equivalência de você colocar então a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, você botou o Pix. Não é fode com a privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix. O Pix não é uma transação bancária, não tem sentido bancário. O Pix pertence ao governo. A Bolsonaro afirma que esse governo é decepção. Já mudou de tópico. Não, calmo. A falsa equivalência. Bolsonaro pediu Pix no governo PT, entregou o CETREF dessas pessoas. A falácia do Renato é, quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas, tava botando o Pix na cara, não. Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas... Você sabia que elas iam se fuder? Você não sabia, você não sabia. Você é ignorante, beleza? Você não sabia, é respeito por mim? Ela se fuderam ou não? Ela se fudeu ou não? Você acabou de dizer que as mulheres se fudeu ou não? Você não disse que as mulheres se fudam? Não coloca noho em mim. Qual que ele falou de mim? É um homem, eu sou casado, porra. Eu também, todos nós aqui. Eu tô nervoso aqui então em respeito a vocês. Calma aí. Sou um homem, porra. Eu não vou admitir o cara falar isso em minha frente. Eu só não dou na tua cara por respeito. Não, pera... Ele não pode falar isso de mim. Tá bom. Retira isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entrei as pessoas pro canal. Você que disse? Foi você que... Repete essa porra! Repete essa porra! Repete essa porra! Você não disse que Ludmila se fudeu por causa disso ou não? Eu não vou... Você que falou! Retira essa merda! Você disse que Ludmila se fudeu por causa da doação ou não? Retira essa merda! Renato, eu tô falando isso. Retira essa merda! Retira essa merda! Retira essa merda! Retira essa merda! Eu não entendi o que ele disse. Retira essa merda! Você entende? Retira essa merda! Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Eu vou dar na... Cara, eu não entendi essa porra! Retirar o quê? Retira essa porra! Retira essa porra! Retira essa porra! Só um minutinho! Eu não entendi o que você tá dizendo! Não foi você que disse que Ludmila se fudeu? Tira a mão de mim! Não foi você que disse que Ludmila se fudeu ou não? Não, ele não pode falar isso de minha cara não! Você não pode falar isso de minha cara não! Você não pode falar isso de minha cara! Ou foi você que me disse que Ludmila se fudeu por causa da doação ou não? F*** isso ou não? Você não falou isso? Você é um sofista filho do ***. Mas calma. Sofista de ***. Você entende? Sofista de ***. O que? Você é um sofista de ***, você não tem moral. Não, velho. Não precisa. Ele me respeitou, rapaz. Mas você falou isso mesmo, que a Ludmilla se pegou. Você quer dizer isso? Não, eu to falando que se a afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele é, significa isso. Ele foi lá e reafirmou. Vem cá. Quem deram aí? Quem traga a pixar? Eu entendi a mesma coisa. Não to puxando sarginha, não. Mas você falou que a Ludmilla se pegou. E quem doou pro Bolsonaro? Quem doou pro Bolsonaro se fuder ou não? Quem doou pro Bolsonaro se fuder ou não? E falar assim, você colocou a vida das pessoas pra se fuder pra estourar. Você pode entender. Você tem que entender. Quem doou pro Bolsonaro se fuder ou não? Isso é analfabetismo. Eu estou falando que se a afirmação dele é, com relação ao Bolsonaro. E o Bolsonaro colocou as pessoas pra se fuder com o PT, ele tá dizendo a mesma coisa que eu coloquei as pessoas que queriam ajudar minha filha pra se fuder a uma hora de morar. Você pode não entender como funciona o Pix, ele entende? Cara, mas... E ele continua firmando essa ***. Você entende como funciona o Pix? Eu não vou responder. Eu não vou responder. Então vamos ler de assunto. Ok, eu entendi. Eu sou um homem, porra. Eu não vou admitir isso. O Pix tá no PT ou não? Eu não vou admitir isso, porra. Ninguém tá falando que se ela é. Ninguém tá falando que se ela é. Vai tomar uma ***. Ninguém aqui tá falando que se ela é. Vai tomar uma ideia. Vai tomar uma ideia. Ele tá me acusando. Ele tá precisando relaxar igual assim. Monarca nunca daria um grito nisso. Monarca ia ser mais leve, né? Mas é. Você tem sorte que eu tô só alterando a voz. Porque eu não toleiro a *** não. Fica cá. E aí, galera. O que acharam da atitude do Alan pra cima do 3 oitão? Deixa nos comentários o que achou. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade.